Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está com o Hyundai Azira versão 2008. A gente fez a instalação do Fast Connect, que é a peça que tira o delay que o carro tem no pedal, correto? Vou mostrar para vocês funcionando. A gente vai parar no farol, aqui está quase primeiro estágio, correto? Ainda está original. Aí quando ele parar no pedal, parar no farol, tirar o pé do pedal, eu vou aumentar a potência aqui. Tira o pé do pedal, isso, vai direto. Totalmente fora do pedal, agora eu vou aumentar aqui, o azulzinho, agora mete o pé. Deixa eu abrir o farol, né? Aqui não é muito viável, aqui ó, o bicho está pegando. Esse carro tem 245 cavalos? V6 galera, o bicho é ignorante. Vou deixar aqui. O interessante, ó, é você ir por aqui e... É que a Rio Branco também, você veio pela Rio Branco, né? A Rio Branco está de boa, vai me dando ótimo. Você é louco, velho. E aí, a resposta está rápida? Ficou da hora, hein? Caraca, vamos ver, vamos ver na... Você é louco, velho. Um testezinho aqui dá para grudar no banco. Tem que tomar cuidado, que o bicho não segura não, velho. Você é maluco, velho. Aí, galera, depois a gente vai arrumar a posição certinha para colocar e tal. A gente fez start-stop nesse carro também, na cor do painel, ficou bem interessante. Agora a gente está fazendo os testes do Fast Connect. Ele tem em torno de 9, 4x9, uns 36 mapas, mais ou menos, cada um na sua opção. Tem a função locker, que você bloqueia o pedal, separou o carro, não quer que ninguém dirige, você vai lá e bloqueia o pedal. Se alguém tentar furtar o carro, o carro não vai acelerar. E por ser um carro automático, ele vai ficar travado, não tem nem como sair do lugar. Outra função interessante, por ser um carro muito forte, a gente consegue diminuir a potência ou para um manobrista dirigir o carro, ou se você emprestar o carro para o seu filho, você coloca na função Parker. Isso. Coloca na função Parker e empresta para o seu filho e tal. o carro vai dirigir com a metade. Olha aí, galera. Malandro. Ah, saiu um pouso policial daqui, ó. Chegou até estouro. Rapaz. Ele já era ignorante assim? Não, ele responde um pouco, mas agora ficou melhor, né? Ele está respondendo bem mais rápido. Tá. Olha aí, galera. Ele vai melhorar muito em retomada, né? Isso, para nós ultrapassar essas coisas, né? Ele não vai ter aquele delay de você esperar o carro encher o motor, não. Ele já vai soltar a pancada de uma vez. É que a gente está aqui dentro e a gente não tem noção de quanto está acelerando, né? Não, fora faz um barulho da porra, mano. O cara dirigiu ele para mim. Aqui dentro você não parece que ele está... Vamos baixar o vidro um pouco para ouvir o... Nossa! Está ouvindo aí, galera? O barulho. O bicho é ignorante. Chocou o cinto, né? Meu, é muita força, velho. Tira o pé agora, vamos voltar para o original. Deixa eu voltar os mapas. Pé está fora do acelerador. Tá. Mapa 1 de volta. Vamos ver como o carro se comporta. Agora é certo. Na ponte ali dá para dar um... Esticado. Centrão de São Paulo aí, galera. Não tem muito espaço para acelerar, mas... Já dá para notar o resultado. Aquele está original. Segurada, né? Seguradinha para ir. Como o OtakuScap é aberto, eu não sei se vocês conseguem escutar o barulho do motor. Agora eu vou aumentar a potência. Você viu que ele tem um delay grande aí, galera. Tira o pé do pedal. Aumentar. Último nível. E... E bora. Era aí que moeu, rapaziada. Caraca, é muita força, velho. Rapaziada. É isso aí. Não tem muito... Nem acelerou, hein? Nem deu para acelerar. Não dá para acelerar, porque o espaço é curto e é muita força, velho. A gente vai tentar dar uma chicada ali no... Ali na ponte. Mas como vocês estão vendo aí, o trânsito ainda não é nem meio dia. Está bem pesado. E tem polícia do nosso lado aqui. Acho que eles só estavam escutando a... A anteninha deles ali, ó. O giroflex. Então a gente vai parar de acelerar um pouco aqui. Até já nós voltamos. A gente lá fora faz um barulho da porra. Meu Deus do céu. Que ignorância. Vai direto. A polícia. Caraca, tem que tomar cuida lá. Agora vamos, ó. Vamos dar uma acelerada na BMW aqui, galera. Para sentir o drama. Vamos ver quem tem mais torque. Acho que dá uma briga boa, hein? Eu nem vi a polícia ali, ó. Aonde? Está ali, ó. Você está olhando? Que cara. Não fala nada, não. Mas tem uns que gostam, né? É o carro, é... O barulho de motor, né? Caramba, você... O homem que não gosta do barulho de motor não é homem, não, velho. Olha o barulho desse carro, velho. Ainda mais de um V6. Né? Isso aí é louco. Eu vou te caindo para a prova e eu vou fazer um vídeo legal com ele. Aí dá para você pôr a camerazinha aqui, né? Não, mano. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Entendeu, meu irmão? Se você quiser pagar R$35,00. Ou mais. É. Os caras vendem uns vasilhos todos fodidos para o R$33,00. Esse aqui está com R$63,00. Meu, esse carro é novo demais. Isso aí é louco. Aqui vai direto? Vai. Aqui eu não conheço nada, né, João? Vai... Vai direto. Vai direto. Fala para o senhor, pessoal. Não dá para acelerar o carro, não. Não tem nada. Galera, o negócio está ignorante aqui demais. É muito rápido a resposta. É muito forte. É muito torque. E a gente está no centro de São Paulo. Então, não tem muita pista aqui para acelerar, não. O teste que ele vai fazer, ó. Vamos dar uma chicada aqui agora? Você é louco, velho. Aí, rapaziada. Acho que deu para entender o que está acontecendo, né? É isso aí. Precisou da peça? Liga para a gente. A gente vai até você e faz a instalação. Tá, jóia? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.